Hoje na Magestra a gente vai falar de conforto. Tem coisa melhor não, Mariana? Ah, isso é uma delícia, né? É uma delícia. Olha isso, gente, que é aquele travesseiro de corpo, né? É, que como você pode ver aqui na foto, você coloca isso, ele entre as pernas. Porque até para problemas de quem tem problema de coluna, para quem busca conforto, você dormir com um travesseiro entre as pernas, é super bem indicado, né? Isso. E esse é conforto duplo mesmo, né? Não, esse é uma delícia. Olha que delícia. Você tem esse? Tenho, é muito bom. Olha que gostoso. Olha aí. E daí depois a gente tem o infantil também que veio. Ah, gente, olha que gracinha. Para as crianças. Que elas amam também, né? Sim, tem criança que gosta, né? E até é muito bem indicado mesmo para criança, você ter, né? Essa coisa de ter um travesseirinho, um paninho, né? Isso. Alguma coisa para ela, assim, que dá mais segurança, né? E o legal dele, Rô, que ele já vem com uma capa de malha. Ai, que ótimo. Esse é muito bom. Então ele já vem com essa capinha. No caso, esse é o desenhinho do menino. Tem da menina também. Ah, tá. E para os maiores, os de adulto, a gente tem a capa. Tem a capa. Para vender separada. E você tem a capa de adulto também. Tenho, a fronha e a capa. Muito bom mesmo. Agora, gente, da outra vez que a gente mostrou esse aqui, foi rapidinho, hein? Foi. Então, ó, se já gostou, já passa o WhatsApp para a Magestra, para a Magestra levar para você. Tem a linha de travesseiros também. Esse é o NASA Soft, né? Que é uma delícia, né? Olha que aquela estuma. Olha que gostoso, gente. Ó, só de fazer isso aqui já é uma delícia. Já dá vontade de dormir. Imagina, dormir nesse travesseiro deve ser muito bom, né? Ó, o NASA Soft, né? Isso. Quem tem um desse não troca, né? Já se acostuma, né? Ele é excelente. É. Aí tem também, olha, 100% penas de ganso. Isso. Que também é muito bom, né? É. Tem gente que prefere, né? Porque, ah, eu não gosto do NASA porque ele afunda muito minha cabeça. Eu quero um travesseiro mais alto que não afunde tanto. Esse daqui de pena de ganso é bom. Pena de ganso. Aí tem esse também, olha. Isso, Rô. Daí, esses daqui já são os mais simples. Da Santista. Esse espuma. Isso. É. Ele é manta siliconada por dentro, né? Aham. Isso. E eles são antialérgicos. Tá. Então, todos os nossos travesseiros são antialérgicos. Isso é muito importante também, né? Pra quem tem problema de alergia, principalmente, né? Isso. É interessante que o travesseiro seja antialérgico. E a gente tem nesse modelinho também, no infantil, Rô. Ah, tá. Que é o simples, né? Muito bom. Mas tem, sim, aqueles mais baixinhos pras crianças. Aham. E aqui na Magestra tem também a linha de protetores, né? Isso, Rô. De colchão, de travesseiro, berço, né? Como é o caso deste aqui, né? Isso. Esse é um protetor pra berço, né? Pra colchão de berço. Pra colchão de berço. Isso. Ele é impermeável. Ah, isso é importante. Porém, por cima dele, em cima, é uma malha matelada. Ah, tá. Ele é super macio mesmo, né? Isso. Ele é bem gostoso. Ah, tá. Esse já é um protetor de colchão normal. Você tem... Isso. Esse já é aquele protetor de colchão impermeável. Tá, entendi. Ó, que ele é esse material aqui. Esse material aqui. Nessa fronha. Isso. Nesse protetor de colchão impermeável, você tem quais tamanhos? Esse, Rô, a gente tem pro berço. Colchão de berço. Tem pro berço também. Esse não passa xixi, não passa nada, nada, nada. Verdade, má. Antialérgico. Ah, importante. Ainda é antialérgico. Isso, exatamente. E a gente tem... Não passa xixi, mamadeira, leite, escorreu. Não, nada, nada, nada. Pode ficar tranquila. Isso é que toda mãe sempre pede. É. E dessa marca aqui, Rô, tem até um médico que indicou pra uma cliente nossa pra tá comprando, porque essa marca é excelente. Entendi. Por ser antialérgica. Ele já é grande e tal, não era nem por causa do xixi nada, mas sim por causa da alergia dele. Da alergia. Isso. Porque eu imagino que depois, por ser antialérgico, já é excelente, né? Isso. E criança, claro que a mãe tem que se preocupar que seja impermeável também. Isso. E o diferencial dele, Rô, porque é assim, esses outros protetores aqui, ó, que a gente tem, eles são como se fosse um lençol com elástico. Tá, entendi. Diferente desse outro que a gente mostrou, ó, ele é meio almofadadinho, né? Tá. Esse não é impermeável. É impermeável também. É impermeável também? Isso. Excelente. Com esse matelacema? É. Olha que legal. Dá até pra ver aqui, ó, na parte de trás dele, ó, que ele é mesmo, tá vendo? Gente, excelente. Não passa também. E ao mesmo tempo dá aquele conforto, né? Isso. Tem aquele toque macio. É. Pra quem já não quer, né? Isso. Aquela coisa mais... Esse também você tem no solteiro. No solteiro, casal Queen e King. Queen e King. E temos também o porta-travesseiro, Rô. O porta-travesseiro dele, né? É. Tá. Aí esses daqui é malha. Malha mesmo, né? Isso. E esse daqui também, todos impermeáveis. Isso, importante. Muito importante mesmo. E tem também a capa de travesseiro, pra quem transpira. Sabe quem tem problema de transpiração? Às vezes tem que trocar a fronha todos os dias. Mas mesmo trocando a fronha, pode ser que o travesseiro tenha, né? É ficado molhado e aí tem que pôr secar. É uma mão de obra. E com a capa que é impermeável, né? Isso. E o copo, Má? O que você vai fazer? Ó, Rô, a gente vai fazer uma demonstração pra ver mesmo que realmente não pega, ó. Entendi. Ó. Ó, a água escorre, tá vendo? Gente, olha isso. Ele não molha. Ó. Uau! Não tem perigo de molhar. Não. A superfície aqui, você vê que tá um pouco molhada, mas se você pegar aqui, ó, por dentro... Tá. Tá seco. Sequinho, ó. Se quiser pôr a mão, ó. Ah, deixa eu ver. Gente, sequíssimo. Não molha. Sequíssimo. Olha que maravilha. Passou um paninho seco aí. Tá pronto pra uso. Tá super pronto. E é o mesmo material que tem... Daquela capa. De berço também, que é indicado por médicos, né, que é antialérgico de berço. E que tem no casal, no solteiro, no king... E no queen. No queen também. Da magistra. Olha, eu, se fosse você, já pegaria o WhatsApp da magistra, já faz seu pedido, a Mariana leva pra você, se você não puder vir à loja. Se você puder vir, melhor, porque você conhece, né, ao vivo aqui, todas essas opções da magistra. Mas caso fique muito corrido pra você, pode passar o WhatsApp, né, Mariana? Isso. O número é 98426-0164. É a magistra Artes Enxovais, aqui em Santa Terezinha, na rua Virgílio Silva Fagundes. Lembrando que a magistra tem toda a linha de Enxovais. A gente mostrou um pouquinho só no programa de hoje. Mas tem muito mais, né? Tem sim, Rô. Fica na Virgílio Silva Fagundes, aqui próximo à Praça Central de Santa Terezinha. A gente vai passar o telefone Watts. O telefone é 3425-7775 e Watts 98426-0164. É a magistra Artes Enxovais, uma loja muito completa. E hoje a gente mostrou essa linha de conforto, né, e essa linha super especial, que inclusive pra quem tem problema de alergia é muito bem indicado. Isso. E hoje a gente mostrou um pouco mais, né, e essa linha super especial, né, e essa linha super especial, né, e essa linha super especial.